Eu nasci na moraria Num prédio que resistia Ao progresso que o venceu Um dia tanto gingou A por fim não se aguenta E de saudade morreu Pequeno prédio gingou De onde eu vi a oposição Espalhar fé pelo caminho E toda a gente dizia Que as ruas da moraria Cheiravam a rujo maninho Naquela casinha morou a severa No tempo passado E eu alegrei-te Fim de algo que era Vizinho do fado Mas em cada esquina Um resto de outrora A vida deixou E na coplinha mora uma senhora Que não se mudou Que não se mudou As ruas estreitinhas Grinaldas de tabuinha A beirinha dos telhados E a tal rua dos canos Era a rua dos enganos A morar valia o porcar Quando abri um vinho novo Esse champanhe do povo Que beleza Que alegria Havia um ramos de loiro A anunciar o tesouro Nas testas da moraria Naquela casinha Naquela casinha Corou a severa No tempo passado E eu alegrei-te Fim de algo que era Vizinho do fado Mas em cada esquina Um resto de outrora A vida deixou E na coplinha Mora uma senhora Que não se mudou Mas em cada esquina O resto de outrora A vida deixou E na coplinha Mora uma senhora Que não se mudou Mora uma senhora Amém.